E aí pessoal, então estamos aqui para mais um vídeo. E aí pessoal, eu desci um pouco aqui no poço lá onde a gente pesca geralmente, onde a Amanda pegou aquele trairãozão, onde eu peguei a piranha preta, procurando os locais aqui, eu e o João Marco, a gente encontrou aquele lugarzinho ali, cheguei lá mais para perto, porque aqui está meio ruim, a gente já deu uma limpada nele aqui pessoal, estou até meio suado aqui, então vou mostrar aqui para vocês para a gente começar a pescar, talvez hoje não dê muitos peixes, porque como a gente limpou aqui, fez bastante barulho. Mas aí vamos mostrar aqui, se aparecer algum peixe, o vídeo vai estar no canal. Então, bora lá! Aí pessoal, esse daqui é o local. Vamos pescar aqui de cima dessa castanheirazinha. E agora pessoal, olha que coisa top pessoal. Aqui vai ser onde a gente vai jogar aqui, que é para puxar lá as piabanhas, trairão, o que vinha aqui a gente vai puxar. A gente já limpou ali atrás tudo, limpamos aqui em cima aqui, estava só braquear aqui. Agora está até começando a chover aqui pessoal, mas mesmo assim a gente vai fazer uma tentativa aqui. Se você estiver vendo esse vídeo, é porque teve peixe, então... Dá para puxar aqui pessoalmente. Se vai ter rememberingia que vamos fazer assim. Rapid, rapid, rapid. Oh, no. e aí é Escapou, cai lá, escapou. Olha aí, galera. Vê lá, vai pro lado de lá do celular e coloca a mão pra cá, que fica ficando olhando. E essa piabanhazinha aqui, ó, ela puxa muito. Tá funcionando tudo, né? Uhum. Tem que puxar, né? Aê, rapaz. Só eu que não tô pegando nada. Olha. Ó a canela aí pra mostrar pro povo. Segura, pião. Aí, pessoal. Traerãozinho. Não, isso aí não dá nem moral pra aquilo não, que isso aí é pequenininho. Só segura aí do lado dele aí, ó. Embaixo. Aê. Aê, pessoal. Traerãozinho aí, ó. Show de bola, pescador. E aí, pescador. E aí. Mais um peixe. E eu? Eu tô filmando. Bora caçar mais, então. Bom demais. É, pessoal. Quando o peixe começou a pegar, isso começou a acabar. O Marco velho tá me dando um banho hoje. Ó. Ó. Ó, rapaz. Tá uma beliscada na boa aqui, galera. Ó. Vamos ver se vai puxar lá. Vai, bichinho. Puxa. Pelo amor de Deus. Vai, bichinho. Puxa, puxa. Tem cara de ser apiabanha. Vai. É uma carregada. Vai lá chamar ela. Pra gente não ter que gritar aqui. Enquanto tiver lá na frente, tu já dá um grito. Agora lascou. O João Marco saiu. E o peixe tá puxando a linha dele. Ah, agora petecou aqui, galera. Ó o que que vem aqui na linha do João Marco, galera. Ah, escapou. Ah, que saco, velho. Escapou. Então vamos voltar pra minha. Caramba, velho. Foi só o João Marco sair. A Amanda tava chamando a colar. Ela não sabe onde é esse ponto ainda. Ele foi lá pra ir chamar ela. Caramba, velho. Se tivesse aqui, era pra ele ter pego pra ir, ó. Agora vai, pessoal. Agora vai, pessoal. Agora vai, pessoal. Agora sim, pessoal. E não é pequenininho, não, ó. Ou então é corredeira contra. Ó lá. É o trairão, ó. Ih, uh. Ih, uh. Ih, uh. Ah, não. Não, velho. Arrebentou a linha. Não acredito. Meu Deus do céu. Arrebentou a linha, pessoal. A alegria de pobre dura pouco. Meu Deus do céu, pessoal. Esse era enorme. Enorme. Caramba, pessoal. Ah, vai comemorar demais. É isso que dá. Bola pra frente. Bora colocar o tanzão e continuar. Ah. Um peixe? Um peixe? Como é que você não sabe que isso é um peixe ou um pau? Ah, não sei. O pescador é esse? De mim mesmo, você vai ver a água. Marreu alguma coisa que tá vindo, né? Olha, o cagado. Não acredito não. Não acredito não. O cagado. Rapaz. Vem mais pro meio aqui, ó. Que você vai ter que levantar ele pra poder tirar o coisinho. Olha aí pessoal, a Amanda chegou pegando já, mas cuidado para não se apecar e se me deitar na fuça do João Marca aqui. Tá bom, puxa com a mão agora. Você vai ter que levantar ele segurando na mão mesmo. É, bicho que chegou mesmo. A mão, se eu não quando tirar, eu vou talvez se virar aqui. Meu, pegou, tirou. Não tirou nada. Então eu não tenho que saber então tirar. Ah, então o João Marca vai ter que sair daqui. Para eu não poder pegar ele, eu tenho que estar aqui sozinho. E o meu anzol está beliscando, amor. Não consegue levantar ele não, João Marca? Ele é maneirinho, se ele saiu da água ele não pesa não. É porque ele estava engarranchado. Pinóia. Tenta soltar ele com as costas para baixo. Olha aí pessoal. E o cagadozinho que a Amanda pegou ele ai. Ela está pisando em cima dele, mas não está colocando tanto quilo não, só uns noventa quilo. Oh, mentira. Grandão esse. Esse aqui é grande, ó. Olha aí, galera. Esse bicho é grande que só. Cabecinha torta dele aí, a marca registrada dos cagados. Pronto, bichinho, vai embora. Deixa, deixa, deixa. Uhul. Desliga. Ele tá indo pra beira. Olha lá ele lá. Vai embora, bichinho. Tá arrasinho tão estranho, hein? Aê.